Música Fala rapaziada, BocãoGFM001 Iniciando aí mais um vídeo pro canal, né? Esse vídeo aí vai ser uma meio que piada Deixei o cowboy Que é acostumado em só o 280 Que não tem redução E a lacraia, que é automática, né? E deixei eu dar uma dirigida no patinete aí Meu amigo, apanhou igual menino pequeno A gente não tem noção Virou até uma comédia esse vídeo Não dei conta nem de gravar direito Pensa numa estraladeira Que o homem aprontou aqui na patinete Mas é isso aí, pessoal Quem não é inscrito no canal Se inscreva agora no canal Não esqueça de dar seu likezinho Compartilhar com os amigos aí, falou pessoal? Tamo junto Tchau, tchau 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 O que é isso? Peguei a profissão do Ratatouille agora, né? É não, Tori? É, ué. Dá um salvo aí, viu? É. Acho que eu não vou botar a Speedland de novo. Tá na hora, né? E o bocão engordou lá dentro? Ué, bebê. Deu uma enxadinha, né? Vai botar certo, né? Tão falando que o bocão engordou. Com certeza. Eu tô mais gordo que eu. Bebê. O chauffeur tá com pressa o sonho, ó. Pera. É, bebê. É, bebê. Essa vida agora é de chauffeurar e passar pretinho toda hora, hein? O que que foi feito do amigo? Andando um nóis, foi lá pra Ratolândia. Isso aí, já filmou o cowboy, ele sai. Vai tocar o pretinho Lá na esquina de lá tem terra demais Vai vir reto Vai com essa sacolinha aqui também Tchau, agora penetra aqui de novo, olha Jesus, o que? E aí, boizão? Agora não vai botar Vai o que? Vai o que? Vou botar a setinha patinete para trás Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Vai o que? É para lá, olha Já botou errado, meu velho Não botei um ponte, não Errou a manobra aí Pera aí, pera aí Nossa senhora, tem uma morança patinete aí Eu vou te contar um negócio Vai que não é para todos Vai batendo nós dois agora Mas vai botar uma máquina para distribuir, olha É, eu não entendo é não Olha a prazão de gente era um do outro Não entendo é não Não entendo é não Não, não é verdade Não, não é verdade A gente vai segurar, vamos lá A gente vai pegar as pontas nas peças ainda agora Não, já levantei porque eu não pressumei Ela tá levantada Ó, ó Seguiu o botão, ela apurou Aaaaaaah 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 Chega, tá bom Eu não tô com o botão, tá igual o botão, não adianta Que é, coisão, você tem a senha, hein? Não, não tô com o botão, não Tá erradeiro As geladinhas, cara Beleza É do tiozão Cê gosta, né? Não, mas cê tá bem inchado aqui, viu, meu, velho Na cama Não vou mentir, não Gordinho 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 É uma por uma, cara, velho E o que ele pagou? Quilo direito Gordinho O Tia Dan não ligou o cheiro, não 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 Que chafézinho que é esse, hein, moizão Ó Cigar de man Ê, moizão Chafézinho Olha Nossa Tinha que ser legante Ô, pão do povo lá Não, 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 viu, gente Tem gente atrás, calvão 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 Eu não vou tomar na minha vida Porco, eu tô meio Não, só Tem gente atrás ali, você tá achando o quê, velho Como é que vai? Fogo Hã? Tomei um touro aqui agora nessa baixa Mato Agora dá 180 aqui agora nessa baixada Não dá não, não? 110 Isso aqui tem mais Cadê? Ah tá, com o melhor 180 Oi, ó Aqui eu tô de 110 Uhuhuuu Pega 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 Pega, baiô Pega a cor, mora Pega, direita Ó o gorilão dele Sai voa, Bratinho Da, baiô Ah, até com a referência na da, pizinhada Ah, quem recebeu? Hum Ah tá, coltomeam Ah, chapézinho Sua vida vai tá falada nesse vídeo aí, viu Eu não ouvi o que ouvi, ouvi Ai, papai O carretel aí foi feito pra diabê, meu velho Tem boca não Não, não Não, não, não Não, não, não Não fiz igual sempre, fez com o pósato, com o pé, com o pirata, né Aí tem joga no stade, joga no pênis Aí tem você, vai pro troia aqui Vai quebrar as pernas Puxa, polinha Puxa, polinha Puxa, polinha Quarentena Como é que é rapaz? Sai cruzando então Galpaz, vamos ver como é que é a vida Errar mais aqui vai somar, só mais aqui Mais um, mais duas aqui, mais trinta Estão fazendo diferença mesmo Um, mais um Um, mais um 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 Quintá Puta merda É, boidão Não vou mentir não, meu amor Taca Taca Rapaz, eu da patinete com um menino pequeno Rapaz, eu sei, velho Eu sei Eu pego a vídeo Vai até aparecer nesse vídeo aqui de novo Que eu tenho chapéuzinho dele Hino Da tocada do meu amigo Nelson Vamos começar com o problema, né, Chave? Foi para o Inks novo Papai Isso aí, galera, já deu Manda um salvo aí, cowboy Pessoal aí Para todo mundo, um abraço Foi um dia aqui que eu também trouxe um acordo, hein, cara Eu não entendi o que ele falou Ouro? Ouro? Ué, essa aí, pô Isso, ó Opa Fala rapaziada Então é isso aí Espero que tenha gostado do vídeo Beleza, beleza? Vale a pena conferir Tá bom? É nóis Timba Se inscreva no canal É nóis Tchau 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 Tchau